Olá, alunos! Aqui é mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver um tema bem peculiar. Qual é o tema? Mundo uni, bi e multipolar. Mas como assim? É o que a gente vai ver agora. Vamos lá? Segue comigo. Bem, alunos, é importante eu avisar a vocês que durante várias décadas o mundo passou por profundas transformações ao longo da história. E é isso que nós vamos ver hoje, de maneira bem resumida, bem tranquila, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vou pegar aqui uma imagem. Vocês conseguem entender o que seria o conceito de Estado e Nação? Afinal, Estado, Nação, que termos são esses? Nação, segundo o conceito que a ONU usa, está relacionada a um agrupamento de pessoas que tem cultura, costumes, conhecimentos e práticas, formando assim um povo dentro de um determinado território. Então, Nação é aquele agrupamento de pessoas que tem uma cultura em comum, que se define como Nação. Geralmente, questão dentro de um território. Mas professor, território? Que palavra é essa? Isso aí não está no roteiro, tá? Sim, calma que eu explico. Gente, território é simplesmente um espaço delimitado, tá? Por fronteiras. Por exemplo, por que no mapa do Brasil está lá? Território brasileiro. Porque é uma área que tem fronteiras, tem limite. E ela é organizada pelo Estado, que é uma instituição organizada politicamente, socialmente, juridicialmente. Olha os termos complicados, mas calma que a gente vai chegar lá. Ocupando um território. Olha o território aí. Eu uso os aparatos estatais, como Exército, Polícia, Escolas Públicas, entre outros, para exercer controle administrativo, político e econômico sobre esse território e o povo ou povos ali que existente. Então, nós podemos entender, dentro desse contexto, né, que Estado, Nação, são conceitos que se complementam, mas não são iguais. Então, vocês já aprenderam, basicamente, o conceito básico de nação, de território e de Estado. O Estado seria aqueles aparatos, né, que a gente, tipo assim, o Estado é meio abstrato, o Estado brasileiro. O que é o Estado? A gente conhece pelos aparatos estatais, né, polícia, escola, órgãos públicos que pertencem ao Estado. E também temos um conceito de Estado-nação. Então, né, esse conceito, ele é um pouco atual, né, esse conceito de Estado-nação, ele se refere à forma de organização dos governos dos Estados modernos, tá ok? Um Estado-nação, ele é constituído por uma massa de cidadãos que se consideram parte de uma mesma nação, baseados em conceitos como soberania, cidadania e nacionalismo. Soberania, né, pô, professor, que parada é essa aí, professor? Pô, que termo de soberania, nacionalismo, que parada é essa? Calma, o tio explica. Soberania, gente, faz parte também da questão do Estado. O Estado, ele é soberano dentro de um território. Olha aí, os conceitos se misturando, território, Estado. Então, se eu tenho um território, por exemplo, um país chamado Brasil, temos um Estado, o Estado brasileiro, que exerce soberania sobre esse território. Deu para entender? Ok? O outro foi soberania, ah, é cidadania. Em tese, né, todos nós somos cidadãos brasileiros, temos direitos e deveres, direitos civis, direitos políticos, direitos, por exemplo, a educação, a saúde, né, temos direitos, né, que, infelizmente, são direitos que estão muito no papel, mas nós temos. Então, isso corresponde a uma questão de cidadania, né, basicamente, seus direitos e deveres dentro de uma sociedade, olha aí os termos aí se misturando, e o nacionalismo, que aí varia muito. Por quê? Nacionalismo vem de uma questão de você pertencer a uma nação, aquele sentimento de, ah, eu pertenço à nação brasileira. O problema é que esse termo, muitas vezes, ele é usado para fins políticos, né, nós vimos bastante regimes fascistas, né, autoritários, que usam essa desculpa do nacionalismo para convencer, para enganar as pessoas e controlar também. O Estado moderno, ele pode ser classificado em dois períodos, né, o absolutista, lá no período dos reis, lá, que vai do século XV ao XVIII, é o Estado, o Estado sou eu, e o Estado-nação, que surgiu no final do século XVIII, após o processo da independência norte-americana e a Revolução Francesa. Então, essa ideia que nós temos de país, de um Estado, de pertencer a uma nação, de certa forma, ela surgiu lá no final do século XIX e início do século XX, tá ok? Esses conceitos, né? Vamos aos próximos conceitos. Então, gente, após a Segunda Guerra Mundial, que isso que eu falei de Estado, nação, vai levar a esse conceito agora aí. Por quê? Quando se formam os Estados, né, cada um tem os seus interesses. Então, após a Segunda Guerra Mundial, duas potências, como você pode ver ali do lado direito, é uma representação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, e do lado esquerdo, os Estados Unidos. Então, nesse período ali, pós-guerra, né, e período da Guerra Fria, nós temos o quê? Nós temos o período do mundo bipolarizado. E o que seria esse mundo bipolarizado? Seria basicamente um conflito. O conflito leste-oeste, o leste socialista, né, e do outro lado, o lado capitalista. Então, você não tinha muita opção. Ou você era a área de influência capitalista norte-americana, ou era a área de influência socialista da União Soviética, ok? Então, esse era o conflito da época. Essas eram as duas potências que disputavam influência. Mas, você viu que eu falei Guerra Fria? Por que Guerra Fria? Porque essas duas nações, se elas entrassem em combate, provavelmente nós não estaremos aqui hoje, ok? Então, era uma briga mais ideológica, de convencimento, de atrair as pessoas para a sua área de influência. Ou você tinha que abraçar o socialismo ou o capitalismo. Não tinha muitas opções para você, ok? Então, o mundo, ele era regido basicamente por esses critérios, tá ok? Então, como eu falei aí, né, nesse mapinha, nós temos um esquema bem interessante, que é do conflito leste-oeste. Aquelas partes em azul são as áreas de influência norte-americana capitalista, as áreas mais vermelhas ali, né, são as áreas de influência soviética, ok? Então, pessoal, podemos perceber que essas duas superpotências, elas fomentavam guerras menores, sobretudo ali na região da Ásia e da África. Então, a Guerra Fria era somente entre essas duas potências, mas no entorno delas ali, né, em nações que haviam essas guerras ideológicas, para ver se o capitalismo ia prevalecer, ou o socialismo, ali sim, tinham as guerras quentes. E as duas potências, elas fomentavam essas guerras e também davam armas, vendiam armas, perdão, elas vendiam armas para os exércitos dos dois lados combaterem. Pois é. Então, nós podemos também perceber um símbolo muito importante durante esse período da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim. Beleza? Esse é o Muro de Berlim. Ele fazia uma divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental. A Oriental era controlada pelo governo socialista e a Ocidental pelo governo capitalista, que foi um símbolo desse mundo bipolarizado. E essa queda ocorreu em 1989, e aí teve esse processo de ruptura, né, e a unificação dessas alemães. Durante esse período, eu lembro, né, eu acho que o seu pai, sua mãe, de repente na época de escola vai lembrar que o mundo, ele tinha uma divisão bem específica. Tinha o primeiro mundo, que eram, perdão, os países capitalistas desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né, por aí. E aí tinha o segundo mundo, que eram os países socialistas de economia planificada, que eram, basicamente, os países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E tinha o terceiro mundo. E esse terceiro mundo era, basicamente, os países capitalistas pobres, né, subdesenvolvidos, que era o quê? Brasil, boa parte dos países da América do Sul, boa parte dos países do continente africano, tá ok? Só que, hoje em dia, esse conflito, ele deu uma certa alteração. Com a queda do Muro de Berlim, mais ou menos ali em 89, e após isso, no início da década de 90, os Estados Unidos, eles surgiram com uma potência muito grande, quase que hegemônica, né, que eles saíram da Segunda Guerra muito bem, né, tanto economicamente, como os conflitos não foram dentro do seu território, eles não tiveram problemas internos com relação à bomba, né, aos conflitos ocorrerem dentro do seu território. Ao contrário da Europa, que teve um sério problema durante muito tempo, eles tiveram que se reerguer durante esse período. Porém, o mundo não era unicamente unipolar, ele também era multipolar. Por quê? É o que eu vou mostrar agora, na tela. Vamos lá? Tá vendo aí? Ele era unipolar porque tinha os Estados Unidos como sua potência, ok, surgiu durante a década de 90, que início do ano 2000, como com uma grande potência, porém, vários grupos de países se aliaram para se autoajudarem. Então, nós temos aí dois exemplos, a ASEAN, nós temos o Tratado de Livre Comércio Transpacífico, tinham também os tigres asiáticos, que era a Malásia, a Singapura, a Taiwan, que se autoajudavam. Nós também tivemos a União Europeia, nós tivemos, por exemplo, o Mercosul e o BRICS, que, inclusive, eu vou falar sobre isso para a gente poder fechar a aula e entrar no nosso desafio. Então, ok? Vamos lá? Como eu tinha falado, se antes o conflito era ideológico leste-oeste, agora é norte-sul. E é mesmo, tem que falar do conflito norte-sul. Volta para mim aqui, pessoal, rapidinho. Sempre esqueça. A produção já me deu uma bronca aqui já. Espera aí, vamos lá. Se antes era conflito leste-oeste, agora que era ideológico, agora é norte-sul. Como assim norte-sul? Simples. Não é que era norte-sul cima e embaixo, norte-sul. Não, porque o mundo está ali, ó, é um globo, né? Está ali, opa, é um globo. Então, como é que pode? Esse norte, ele simbolizava norte desenvolvido. Eram os países desenvolvidos que eram ricos, industrializados e de economia forte. Como eu falei, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, a França, a Europa Ocidental ali. E o restante, né? O restante, que é o quê? América Latina, boa parte da África, do continente africano, boa parte do continente asiático, era o sul pobre, era o sul subdesenvolvido. Tinha até aquela frase, que o sul não come e o norte não dorme com medo do sul que não come. Tem que ter essa frase em um dos livros de escola que eu tinha. Ok? Deu para pescar? Voltando aos slides, vamos lá? Aí temos a União Europeia, que foi citado. E o BRICS, para a gente fechar. Então, gente, o BRICS foi uma espécie de união informal desses países aí. Por quê? Por que é BRICS, né? É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eram países emergentes. E o que são países emergentes? Países emergentes são países a princípio pobres, subdesenvolvidos, mas que a economia está crescendo bastante. Então, nesse período, Brasil, China, Índia e a Rússia formaram um grupo de autoajuda. Depois, eles incluíram a África do Sul. Tá ok? Vamos agora encerrar com o desafio. Desafio. Quero ver quem prestou atenção na aula. Ok? Você consegue lembrar quais os países que fazem parte do BRICS? Mantenha aí na tela. Vou dar o tempo, hein? Acabou. E aí? E aí? Qual será a resposta? Você lembrou dos países? Sem pausar e sem voltar o vídeo? Não pode trapacear, hein? Vamos lá? Volta para o slide. Atenção. Vamos lá. Olha o macete aí. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Brasil, Rússia, Índia e China é bem fácil. Você bota ali as iniciais e vai escrevendo só a África do Sul que fica um pouco diferente. Mas isso aí é um pequeno macete do titio Roberto para vocês gravarem aqui esses países. Ok? Então, gente, eu agradeço muito por vocês ficarem até aqui com a gente. Continue vendo os vídeos da Multirio, tá? Me acompanhem também. E quase quebrei o microfone. Meu Deus, sou muito atrapalhado. Então, vou encerrar a aula de hoje antes que eu quebre mais alguma coisa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? Se cuidem. Bons estudos e até a próxima. Tirar a mão aqui. Ô, Roberto, você é muito atrapalhado. Meu Deus do céu. Então, de novo, se cuidem, estudem e não sejam tão atrapalhados quanto eu. Tchau. Tchau.